Olha só, a Secretaria de Saúde de Rio Preto está realizando hoje e também amanhã um mutirão para diminuir a fila de exames e também de consultas. A espera estava longa, estão fazendo essa força tarefa para tentar melhorar isso. O repórter Carla Esquizato está na Santa Casa de Rio Preto e ao vivo tem as informações para a gente. Carla, bom dia para você. Qual é a previsão do número de exames para esse período do mutirão? Oi, Casa Grande. Bom dia a você. Bom dia a todos que acompanham o SBT Interior. Entre hoje e amanhã estão previstos 150 exames do coração. Além aqui da Santa Casa, como você disse, onde nós estamos, de estar também realizando esse mutirão, o Hospital de Base e também o ARI, o Ambulatório Regional de Especialidades, também estão realizando esses exames. Eu estou com o Secretário da Saúde, Eleus Espaiva. Bom, secretário, com relação a esse mutirão, ele foi feito para pessoas que estão na fila de espera? Perfeito. Nós temos um grande desafio em São José do Rio Preto. Nós, quando assumimos a Secretaria, nós temos 48 mil, próximos a 50 mil, procedimentos entre exames e consultas em fila de espera. Alguns, cerca de dois anos em fila de espera. Então, o nosso grande desafio é continuar atendendo a rotina, trabalhar nos fins de semana, trabalhar agora mutirões à noite. Trabalhamos aí no Centro da Mulher, essa semana inteira, das 17 às 22 horas. O nosso desafio é que em cinco meses a gente possa acabar com essa demanda. Quais são as especialidades médicas que estão sendo atendidas? Nós estamos trabalhando com todas as especialidades médicas. Onde tiver fila, onde tiver demanda reprimida, esse é o nosso objetivo, que nós garantimos em campanha acabar com a demanda reprimida. Mas colocando algo muito importante, a partir de agora, os exames, quando são marcados, existe uma pessoa que faz a avaliação de risco. Pessoas que têm suspeita de doenças graves, sejam ela cardíaca, sejam oncológica, esses têm prioridade, nem entram na fila e já são atendidos precocemente. Esse mutirão deve se estender aí por mais cinco meses. Uma média de 44 mil atendimentos. Com isso, é possível zerar a fila de espera ou ainda não? Olha, com isso, nós pretendemos que, se mantivermos fila, em número pequeno, que a gente possa atender todas as demandas. Eu espero que dentro de cinco meses a gente possa estar falando e estar dando exemplo de saúde de qualidade em São José do Rio Preto. Esse é o desafio que nós assumimos e que nós vamos cumprir. Muito obrigada pela entrevista, secretário. Casa Grande, eu volto com você. Tá certo, Carla. Obrigado pela sua participação aqui no nosso SBT Interior. E esse é o caminho, pessoal. Tem que fazer mutirão. E, claro, não pode ser aquele mutirão político, não só para inglês, não. Tem que ser um mutirão realmente efetivo para realmente conseguir zerar a fila. Afinal, é uma espera muito longa. Tem gente que fica meses esperando por um atendimento. Aquela espera sem fim que não chega nunca. Obrigado, Carla. Bom dia para você. E aí E aí